O que é o Jornalista? Urbano Caldeira, em Santos, a famosa Vila Belmiro. É dado o apito inicial, o jogo começa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Está querendo chegar perto da área. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Olha que chance para chutar. Uma defesa espetacular. O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. O goleirão salvou os companheiros. David Braz se manda para o ataque, ali para a esquerda. Que bolaça! Que beleza! Que chute! Essa saiu, perdeu uma boa chance. Começou muito bem, está criando e está finalizando. É só acertar o pé. Um passe rasteirinho, beleza! Lucas Lima! Santos, abre o placar! Cabigol fez muito bem interceptar o passe ali, lá na frente. E esse erro de adversário foi compensado pela vontade dele de marcar e fazer um belo contratão. Destagemak거를. Você personalities e pela matemática fábri e fazer um belo compromisso. Vamos. Vamos. E fez algo? Vamos. 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 Começaram muito bem hoje Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Tá certo, tá certo Pelo chão, dificulta a defesa Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Ali no meio da área não tinha ninguém Não deu em nada a tentativa Ele deu um chute forte pra frente O time tem dificuldades pra tocar a bola Parece bem desorganizado Essa bola foi lá pra frente Lá vem a batida A chance foi legal O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa Depois de uma bela bola enfiada A chance de ficar na frente Obrigado.